Cheguei! Fala rapaziada, Volcão GFM001, assistindo mais um videozinho para o canal, seja bem-vindo. Rapaziada, fiz um vídeo top, que eu acho que cada conquista que a gente conquista, não só eu como todos vocês, eu acho que mostrar para alguém da família, mostrar para o pai, mostrar para a mãe, é o que todo mundo quer, né? As conquistas da gente. Bem no dia que a gente chegou no caminhão aqui, o Gustavo estava lá lavando o caminhão na casa dele, deu para vir para lá e bem na hora meu pai veio aqui para a gente trocar as placas do Fusca. E eu chamei meu pai para dar um rolé, aproveitando pela primeira vez a minha irmã dirigiu um cavalinho na vida dela. Então galera, videozinho pesado, dá sequência aí. Eu acho que cada um, igual eu falei para vocês aí, cada um de vocês, não só como eu, tem vontade de mostrar as conquistas suas para a sua família, né? O que aconteceu. Ah, e lembrando aqui, vai vir vários vídeos pesados, vou botar o Gustavinho invadir o canal mais uma vez. Estava querendo mexer em algumas coisas antes do modo acessório, trocar os paralama do FH, colocar de novo, colocar o aerofólio em cima mais baixo, o mais pequenininho, mais curtinho, porque ela não vai ser câmera fria, a câmera fria tem um pequeno mais alto. Deixa eu ver aqui mais, ah, fazer a máscara negra nos faróis, o pessoal que faz lá no Timóteo, ajeitar algumas coisinhas, né? E lá no Timóteo, para quem não sabe, é um dos lugares mais top que tem aí de FH, da Volvo e tal, que ele é cheio das peças desses caminhões. Bateu na minha cabeça, deixar a lacraia guardada aqui e o cowboy subiu mais o Gustavinho na Negona. Então engataram hoje a carreta da lacraia na Negona, então eles vão dar uma viagem nela aí para experimentar. Falou turma, então é isso aí, videozinho pesado, agradecer cada um de vocês. Nosso canal cada dia está crescendo mais, a gente bateu mais mil inscritos aí, estamos com 230 aí lá, cacetada de inscritos. E a meta é chegar a um milhão, devagarzinho sempre, nós chegamos lá. Falou turma, então agradecer cada um de vocês, sequência no vídeo, e deixe seu comentário no final do vídeo, vê o que você achou, tamo junto. E rola é com o kit hoje, ó. O kit farm, e a minha mãe, pelo menos a minha mãe está representando, né? Ó, a gente pega as pessoas representando, é assim de surpresa. Vai puxando, vai, 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 pode ir, pode ir, pode ir. Ó, vim com o pé agora. Um carro aqui, ó. Pode ir nessa faixa de carro, pra o dessa estranheira aí. Cadê? Cadê? Não tem um carro aí. Ah, já passou. A roça aí se joga. Vim com o pé, pra você ver. Massa, igual um carro. É. Tem que andar de escala, hoje não. É porque ela tem aquele quebra-sobra, que é trem, tu pede pra cima, né? Você imagina, ela está aqui no rumo do ônibus. Ó, o povo buzinando, buzina aí forte, aí no meio, no meio. Ah, olha. Olha. Segredo, parecendo um navio cruzeiro. Quem de vocês aí dirigir depois? Não sei lá, não sei o que é que eu estou dirigindo no carro. Ó, sem segredo não. Sem tamanho não. Lá no bairro. Vai parar que vai virar aqui, ó. Vai parar que vai virar aqui, ó. Ó, o céu. Ah? Ó, o céu. Olha aí, ó. Meu Deus. Ih, meu Deus. E aí, pai. Quer virar a carreteira? Ah, é bom pegar a rodovia. É um radar aí, ó. É um radar. As pessoas invejosas esses dias pra trás estavam falando que é você que compra os trens. Eu sou só o laranja. Olha aqui, ó. É. Ah, não é assim não, né, meu filho. Ah? É o sei Deus, né? É o sei Deus. Tá aqui. Não veio as pelejas da gente no passado, não, né? Não, não, não. Não, não, não. Deus, não tinha o seu motor ali, Vitória. Tá, seu Brasil, viu? Bora então, eu tô programando já. Se você for com o cowboy, você vai ter que trocar pneu. Por quê? Toda a viagem. Eu? 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 Não, 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 não. Eu vou viajar de aqui, não. Olha a buzinha, não sei. Oh, pô, vai se sentar mais. Mais embaixo, vai. Tá, pã? Aí. Aqui dá pra dormir, lá, pra você ganhar a cama. É, eu esquio baixo até aqui, aí dá uma pessoa embaixo, dá uma pessoa em cima. Aí, levanta, vai buscar a carreta, levantar o fundo, arrumar a roda, forrar ela por dentro, baixar a frente, trocar os tanques. É, vai baixar a frente dessa puta, tem que ir pra baixo, né? Não. Você foi motor, gostou? Gostou. Isso aqui é encosta-braço. Aí. Minha mãe tá querendo dizer que eu vou colocar os dois braços no meu lado. É, eu tô ensinando ele a dirigir, mãe, é só com a mão e sem cinto. Ah, tá fazendo a minha comida toda hora, tá? Ele falou que não precisa ir embora. Eu dirijo só com a mão, é pro lado da curva. Não é, pai? É igualzinho os três. É o quê? É igualzinho os três. É igualzinho? É igualzinho os três. Esse aqui é o mais brabo, até em três estágios. Tá, tá só com as milhas. Esse aqui é o freio de carreta, filho? Não, esse é o freio de mão mesmo, o freio de carreta, esse aqui. Olha lá na frente. É, ela passou lá, o Heber. Mas você vai deixar meu pai viajar comigo? Você tem ciúme demais? Não, pode. Pode ir? Vou levantar um estágio aqui. O quê? Vou levantar um estágio aqui, ó. Aí, ó. Freio de... É o freio motor, tem três estágios. Ah, é brabo aí, deslouque? É, é. Tá noido? Vai ter um ato, mãe. Ó. Vou tirar o pé do freio agora, hein? É o pé do que o freio. Ó, é igual a seta. O piloto. É sério? Você sabe o que está funcionando? Tem disparado. Tá. Calma lá, tá aí, está queimado. Ô, pai. Antigamente você andava de 180 por hora, 200, com a mãe. Agora... Continua. Ainda continua? Continua andando. Não, acho que eu aprendi a andar correndo, mãe, que o povo fala. Seu pai. Meu pai? E o seu irmão está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito? Tá. 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 Quer ver? Uuuh, eu vou lá para cima. Vai, credo. Quanto que eu quero nos dedos. Viu? Mas engraçado é porque o freio motor é só no cavalo. Aí que ela segura mesmo. Viu? É, mas essa aqui é brava o freio motor dela. Aquele... Eu tenho que ver a gente que já me era para onde foi o motor. 330? É, né? É, né? 250 faz só barulho. É, é. Nossa, por aqui, ó. Por aqui é melhor. É, 270 também era. É maluco. Olha, a minha é a miota. Tem a miota que o caminhão tem. Bora, bichão. Você vai ter que deixar a Lara dar uma dirigida, senão ela não... É, oido? É. Ela não tem coragem. Anda, zé. Isso aqui é igual o carro. Não tem gente andar naquela caminhada, é só. Não, só pode ir, ui. Não, tô só. Pode ir pra Parai, que ela vai entrar. Vou não. Uai, sempre tem a primeira vez. Não, vou não. Vai, pode ir, ui. Não, não vou não. Pode ir. Vou não, esse aqui eu vou não. Pode ir, ui, você vai chegar lá no meio daqui a machaiada dirigindo aí. Eu não dou pra fazer assim. Poxa, a manete aí em cima. Eu não dou pra fazer assim. Aí. Não, eu não compro. Pode deixar no ar aí. Freio. Vai lá, anda. Titi, não sei. Eu sou melhor que o meu pai. Não, mas... Eu não sei andar. É, ui, também não sabia. Eu nunca viajei de carreta com ninguém. Eu comprei aquela e viajei. Tá arriscando seu dinheiro comigo. Porque é que eu não tenho nem altura. O pé não vai. Como é que vai? Ai, você chega pra frente aí, ó. Tem um negócio aí. Tem um ferro aí, ó. Aí, ó. Como é que faz aí? O pé no freio? O pé no freio normal. Ela é automática. Vou soltar a manete aqui, ó. Aí. Vê como é que faz aqui. Já tá, não. Pode acelerar. Tirar o pé do freio e acelerar. Devagarzinho. Se olha devagar, que ela é sensível. Aí, ó. Não, mas mas sim que é um carro aí. Ó. Ó. Chega a cara do lado do meu pai aqui, mãe. Vamos dar um print. Aí, ó. Ó aí. Pode ir, ui. É lá naquela que tem a placa branca, lá, ó. Tá com medo, pai? É aqui? Não, lá na frente, Laura. Ó a placa branca. Eu vou divulgar, né? Porque é um monte de... Laura, se nada der certo, eu vou arrumar um serviço pra você virar carreteira. Tem um monte de mulher carreteira hoje. Eu virei certo aí, ó. É, você vai virar não. E agora, como é que faz? Aí, você freou. Aí. Aí. Parece que ela tá tirando carteira na autoescola, pai. Ela abriu pra fazer a esquina. Se eu fazer errado, aí está aí, tá aí. É... Pode me cantar, tá? Não, tá aqui. Não, não dá. Não dá, cara. Ó, papai. Você tá com mais medo que minha mãe. Gostou do caminhão, pai? Ó. Sim. É velho, mas o que o dinheiro deu pra comprar? Mas, assim, esse caminhão aqui, galera, quem conhece sabe. É um achado. Eu vou parar, pai. Isso é pior que minha mãe... Fica roubado, né? Olha que vocês outros estão dirigindo. Vou dar um rolê com ele de carro de manobra pelo... Pode ir, pode ir. Ó, vou dar um rolê com ele de carro de manobra, mãe. O que que você acha? Nossa, ele não vai, não. Ah, não? Ele vai. Eu já chamei ele lá que eu fui lá no Berlândia. Eu vou levar ele. Ele vai ficar um dia pra lá com nós. Você vai perder ele um dia. Agora não tem... Não tá com aquelas boiaradas no confinamento lá mais. Aí vai ter tempo pra ir lá dar um rolêzinho de carro comigo. Trocar pneu. Ele é pra direita aqui, ó. Pode ir. Tá vindo aí? Não, não. Ó. Aí vai ter tempo pra trocar pneu, mãe. Vai vir com a cara tudo preta de borracha. Agora, você quer dirigir, irmão? Não, é... Não, dirige um pouquinho, você viu? Não, eu sou devagar. Ué, mas nem que for na reta ali, ó, você viu? Depois não vai engatar o trem, hein? Acabou, ué. Aquelas outras que passam a marcha é ruim. Mas aqui é mais de boa do que... Vocês que gostam de carro. Ué, mas aí, aí. Vai dar nem uma voltinha? Não. Sempre tem a primeira vez, ó. Ó o Fincão Pela. Aí, pra você ver. Você é a marcha firma, aí, ó. Pra você ver. Ela puxou, quase, tudo pronto. Você nada tem certo na marcha, acho que é um vício mesmo. É, o serviço já tem, te dou o trampo. Você não regula o campeão, não. Para a procura. É. Já o Henrique é mais aventureiro, pai? Não, quem quer pra aventureiro, ficha. Não vou dar uma seta, não, porque ele vai utilizar de mim. Calma, moço. E agora, que esse caminhão... Não, olha, dá pra passar, ó. Não, Henrique, eu acho que agora eu não quero, não. Para de trás, não. Vou parar aqui. Para atrás da caminhonete. Eu dá seta. Ah, você chega buzinando. Buzina, buzina. Embaixo, mais embaixo. Igual, como é que faz? Eu tô muito fã. Direito. Não, tá bom, pode ir pra lá. Aí, ó. Chico. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Você vai puxar a manete aqui, ó. Pra baixo, é. Pra baixo? É, tudo pra baixo. Aí. Você vai colocar no N aí, ó. N. Claro, tá bom? N. Onde? No meio aí, mais um pra baixo. Vai, pai. Mais um, aí, é. Eu sei só dividir. Não, no N. O N, aí. Mas pode desligar na chave. Onde tá a chave? Aí, ó. Aí, aí. É bom motorista, hein. Hã? É? É o motorista. Ó, irmã tá querendo na vaga, tipo, turista. Se você quiser, imagina. O marido dela, tchau. Hã? Que que foi, filha? Você queria tentar andar de carreta? Hã? Tá vendo? Hã? Tá vendo? Ó. Que que cê acha? O cara vê a moreninha daquela na janela, vai mexer? O osso não vai. Boa Britney. Vai mexer até com você, vai mexer pra ela. Tchau. Tchau. Toma, assume. Agora, querido? Bora, então, né? É isso mesmo. Falou, minha turma? Agradecer cada um aí. Como eu falei pra vocês. Eu acho que, como pra mim, como pra todos aí de vocês, quando conquista qualquer coisa, Que se for uma bicicleta O celular tem vontade de mostrar pra família O que for que você conquistar Que for do seu suor Acho que você tem vontade de mostrar pra sua família E mais uma vez aí Conseguir mostrar pro meu pai, pra minha mãe Da minha luta, das minhas conquistas Então eu fico muito feliz, meu pai ficou muito feliz também Minha mãe, de saber que eu corri atrás E eu tô conquistando Falou, turma? Tá isso aí Pai do céu abençoa cada um que viu o videozinho aí E prepara que vai vir uns vídeos top, hein, turma? Tamo junto, é nóis